Música 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 Não tenta Uma nova vadida Pensa Música Eu vou Tratar Um prontem Aí eu vou Uma pichão Aí eu vou Papai, mamãe e eu Um alascoço, né net Aí eu vou Um pé Eu vou Uma picha Ainda mamãe Passear Uma picha Tô tudo Tô tudo Tô tudo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, tu já tem um, é? Tem. Um pita, está louco. Ah, tem duas, é? Sim. Que duro, tu. É um pita, está louco. É um pita, está louco. Boa tarde, todo mundo que faz a interação, eu sou tido do Parque Amarim, estou aqui com uma cerveja bem gelada.